Que os pastéis de Antugal são uma ótima maneira de eduçar a boca, ninguém duvida. Mas sabia que estes doces também têm efeitos medicinais? Os pastéis eram de meia lua, que levavam amêndoa, mais caprichados. Esses eram para dar como lembrança. Os palitos, os pastéis normais, eram para combater a anemia. Eu até costumo dizer que eram bem-aventurados os pobres por isso. Porque, como não tinham dinheiro para remédios, eles iam ao convento e o primeiro remédio que se lhe dava, que era às crianças pobres, mal-nutridas, que eram os velhos já muito combalidos. Era realmente aquelas calorias, todo aquele ataque dos pastéis dentro do galagemas de ovo, o açúcar, a farinha e a água. Um remédio fantástico para combater a fraqueza. Foi para dar a conhecer histórias como esta que o Museu da Ciência acolheu a primeira sessão da apresentação da iniciativa Sopas, Caldos e Mezinhas, projeto de recolho oral que pretende revelar a relação da química com a culinária e medicina populares. A inaugurar esta primeira sessão esteve José Craveiro, da Confraria da Doçaria Conventual Tentúgão, que foi desvendar os segredos da botânica do Convento do Carmelo. As plantas medicinais ligam-se ao convento por vários motivos. Mas o maior de todos é que o convento serviu como o último recurso e como muitas vezes o único recurso para as pessoas doentes daquela zona toda e que não tinham meios de comprar medicamentos, porque não havia segurança social, não havia apoios. Havia realmente uma confraria que chegou a ter um hospital, desde o reinado de Dom Dinis, chegou a ter um hospital lá em Tentúgão, mas a partir do século XVI até esse próprio hospital e essa confraria dependiam muito do convento. Foi uma tarde recheada de histórias partilhadas com todos os que tiveram presentes no Museu da Ciência. Dizem que havia uma senhora na minha terra que gostava muito da aguardente. E então, pronto, um dia teve lá um desentendimento com o vizinho e o vizinho tinha uma junta de bois e para os bois andarem mais havia na ponta da vara o aguilhão. O aguilhão era uma peça metálica, aguçada, para picar. E então deram uma varada na senhora e a vara passou com o aguilhão pelo lábio e começou a deitar sangue. Ora, no lábio é muito difícil parar o sangue, demora um bocado. Então, alguém foi buscar um púcar com a aguardente. Pois ela, a partir daquele momento, não deixou cair uma pinga fora. Era sangue, era aguardente, era tudo. E então estava constante a dizer, ponham mais, ponham mais que me faz tão bem. Ponham mais, ponham mais que me sinto tão bem. E o púcar da aguardente foi todo. A velhinha ficou satisfeitinha da vida e de certeza que desejou mais umas pauladas, só que não teve essa sorte porque nem sempre estavam dispostos a dar-lhe aguardente. A sessão abordou ainda a gastronomia angolana e as mesinhas caseiras da região de Viseu. No final, o médico João Curto apresentou o livro Ardes de Cura e Espanta Maus, espólio de medicina popular recolhido por Michel Giacometti. Sopas, caldos e mesinhas, a química no tempo dos nossos avós foi desenvolvida pelo Museu da Ciência da UC e o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa.